O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma moto Honda Twister e uma caminhonete Volkswagen Saveiro colidiram na esquina da rua Borges de Medeiros com a rua Coronel Pacheco. No fim da tarde desta sexta-feira, 23 de setembro. Segundo informações, o condutor da moto teria colidido na lateral da Saveiro, quando o motorista da caminhonete teria tentado entrar na rua Borges de Medeiros, retornando em seguida. Felizmente, houveram apenas danos materiais. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.